Fala aí meus queridos, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI. Bom meus queridos, antes de ir para essa review dessa semana, quero agradecer e muito o apoio que vocês vêm dando ao canal, é uma coisa que eu não ia imaginar que ia acontecer, beleza? Mais um pouquinho a gente chega a quase 2 mil inscritos, beleza? Então vamos ajudar aí o seu canal a crescer, chegar a mais pessoas e ver que esse mundo da tecnologia não é um bicho de sete cabeças, ainda mais no mundo Linux, beleza? E se você é novato no canal, já deixa o seu joinha, se inscreva aqui no canal que é muito importante, ativa o sininho e se você é velho de guerra, já está aqui desde o começo, por favor já deixa aquele seu joinha maroto que vai ajudar aí muito, beleza? E também ativa o sininho, beleza? E bora lá para a review. Bom meus queridos, estamos aqui em mais uma review aqui no canal e hoje, um pouquinho, eu sou um pouquinho atrasado, eu estou trazendo a review do Linux Mint 19, isso, teve algumas atualizaçõezinhas, teve algumas coisinhas melhoradas e eu quero trazer a base aqui para você. Não vai ser uma review muito grande, beleza? Porque a base continua 90% igual do 18.3 que eu fiz review aqui no canal, se vocês não sabem ou não viram, está passando aqui em cima no cardzinho, então aproveita e veja depois desse vídeo, beleza? Bom, aqui estamos na tela de login, né? Então, como vocês podem ver, não mudou em relação ao 18.3, né? Então continua com as mesmas disposições de ícone, né? Como vocês podem ver, estou usando uma máquina virtual, né? E de praxe são 2 GB de memória RAM, né? Eu coloquei triple-core, né? Como eu tenho um i5 aqui com 8 núcleos, então 3 não ia fazer diferença, tá bom? Bom, aqui está meu usuário e aqui, como de sempre, todas as opções que já acompanha o Mint, beleza? Então aqui a nossa super senha da NASA, né? Então aqui demorar um pouquinho para entrar, mas é tranquilão porque é coisa de máquina virtual. E se vocês ainda não me acompanham nas redes sociais, aqui embaixo, como vocês podem ver, está todas as minhas redes sociais, Twitch, Twitter, Facebook, Instagram, é só acompanhar, beleza? Bom, meus queridos, como vocês podem ver aqui, é a tela de boas-vindas, isso, uma das primeiras coisas, uma primeira novidade que a gente tem aqui no Linux Mint, né? Então aqui a gente já tem um logo, né? Com o nome, a interface gráfica, né? E o sistema de 64 bits, beleza? Aqui tem os primeiros passos, né? Então aqui tem um sistema de backup, gerenciador de drive, de atualização, configuração do sistema e de aplicativos, que eu vou entrar neles já já, beleza? Aqui se você precisar de uma documentação, né? Então aqui está bastante explicadinho, tem tudo bonitinho para você, beleza? Aqui tem o ajuda, né? Se vocês querem conversar com os desenvolvedores e a equipe, né? Tem o IRC, os fóruns na internet, né? Então você tem uma vasta gama de documentação, de ajudas na internet. E aqui se você quiser contribuir com o projeto, eu recomendo fortemente, tá bom? E aqui é a opção se você quer ter essa tela de boas-vindas toda vez que você inicializa o sistema, beleza? Fechando aqui, está aqui a área de trabalho, né? Bom, aqui está como máquina virtual, mas isso aqui é um verdezinho, tá bom? Isso aqui é só um probleminha de máquina virtual, não vamos criar carículos. Bom, aqui na área de trabalho a gente tem esses dois ícones, né? Então já é de padrão, clicando aqui em computador vai estar os HDs, os seus DVDs, os leitores de DVDs que vocês estiverem plugados, beleza? Então como aqui eu estou uma máquina virtual, tem essas daqui, né? Aqui seria o HD, né? Que é esse daqui e o CD-ROM, beleza? E aqui na pasta pessoal a gente é mostrado o nosso barra home, tá certo? Então não muda muito em relação ao 18.3, beleza, meus queridos? Bom, indo aqui para a barra de tarefas, né? A gente pode ver que também não mudou muita coisa, né? Então continuamos com os mesmos ícones, a mesma barra, ícones, né? Então não tem muita diferença. Aqui no gerenciador, quando a gente abria ele no 18.3, a gente escolhia qual o nível de segurança e essas cossitas más, né? Hoje ele já dá, vamos dizer assim, já pronto para vocês. Ele não fala se você quer ou não que tipo de atualização, né? A gente vai dar um ok aqui, ele vai dar uma procurada em atualizações. E aqui, né? Como eu acabei de instalar aqui nessa máquina virtual, ele vai mostrando aqui os updates que tem para fazer, né? E aqui ele mostra o backup, né? Se você quer ou não fazer o backup já nessa tela, tá bom? Aqui a gente consegue limpar a seleção. Se você quer selecionar tudo, dar um outro update ou instalar as atualizações, beleza? Aqui o meu arquivo é fechar. Aqui a gente edita, por exemplo, as preferências do aplicativo, né? Vou voltar. Aí. Ô, volta aqui. Então tá aqui, né? Que tipo de configuração você quer fazer com o seu aplicativo, beleza? Então aqui tá tudo bonitinho que você pode configurar do seu jeito. Aqui os snapshots, né? Do sistema, que seria o sistema de backup, né? Então, você clicando aqui nele. Vamos pôr a nossa senha segura da NASA. Peraí, acho que eu errei. Então aqui é a cara do timeshift. Isso. Então você consegue criar, restaurar, excluir, navegar. Enfim. Dá para você fazer o seu sistema de backup do jeito que você preferir, beleza, meus queridos? Então aqui em sobre, tá aqui a versãozinha dele, beleza? É a V18.6. Aqui tá o site deles, o desenvolvedor, o e-mail dele, tudo bonitinho. Aqui a gente tá no Mint Update na versão 5.4.0, beleza? Na última já lançada. Kernels. Aqui, meus queridos, ainda continua aquela ferramenta bacana que o Mint tem de você gerenciar os seus kernels. Então, se você quiser fazer alguma atualização, alguma mexida na parte de kernels, né? Sempre tomando muito cuidado. Tá aqui como sempre. Vamos fechar aqui. Aqui no menu iniciar, continua as mesmas opções, beleza? Então aqui o navegador, nossa lojinha, configuração, térmio. Então tá tudo aqui. Então, eu não vou fazer um por um, né? Como eu já fiz na outra review. Só vou mostrar, por exemplo, aqui no LibreOffice ele tá com a versão 6.0, se eu não me engano. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Então tá aqui o nosso amado LibreOffice. Tá aqui, ó. Versão 6.0.3.2. Beleza? Mas dá pra atualizar ele de boa. Aqui no escritório não tem mais nada. Tudo que a gente já viu lá no outro. Aqui também já é as mesmas ferramentas que a gente tem lá na versão 18.3, beleza? É internet a mesma coisa. O Firefox, eu uso aqui ele na minha máquina. Ele vem com uma versão, vamos dizer assim, antiga. Mas ele atualiza sem nenhum problema. Vamos pegar aqui a versão dele. A versão na instalação limpa, limpinha, limposa. Ele vem na versão 60.0.2. Mas ele atualiza pra a versão 61, beleza, meus queridos? Então tá aqui o Firefox, bonitinho. Vamos lá, mais alguma coisa. Aqui as mesmas ferramentas igual que tinha no 18.3. Administração idem, né? Vem com sinaptic e tal. E aqui o timeshift como eu mostrei da outra vez. Beleza? Então não tem muita coisa. Muitos me perguntam como é que é o firewall, né? Pra tá fazendo a configuração. Tá aqui um firewall que já vem nele por padrão. Mostra aqui quem que é o Belezoca. É esse carinha aqui. Que você pode tá configurando ele do jeito que você quiser, né? Você pode pôr suas regrinhas, gerar relatório e tudo mais. Então esse aqui é o firewall que vem no Mint, beleza, meus queridos? Então, sem muita enrolação. Aqui, vamos lá. Temas. Abri aqui rapidinho. Bom, aqui tem um pouquinho da diferença em relação ao 18.3. Que é o quê? Ele vem com Mint Y como padrão. Isso mesmo, meus queridos. Antes ele vinha com Mint X, né? Então aqui você pode tá fazendo a sua configuração que você achar melhor. Então, pra quem não viu o Mint X, era esse tema aqui, beleza? E agora ele vem com Y, que eu acho um pouquinho mais apatável pra galera, né? Então você pode tá configurando do jeito que você achar melhor, né? Então tem aqui os botões e tudo mais. Configurar o menu e afins. Se você quiser também colocar um tema pra essa parte, também dá, beleza? E aqui consegue fazer as configurações. Aproveitando essa tela aqui de tema, a gente clica aqui em voltar, a gente já vai em configuração do sistema, né? E não muda muita coisa em relação ao 18.3, beleza? Então o que eu mostrei lá continua, né? Como vocês podem ver aqui, não tem muita diferença em relação ao 18.3. Então aqui o dos drivers, né? Vamos pôr aqui nossa senha da NASA, né? Esperar que ele abrir rapidinho. Ele tá atualizando e tal. Então beleza, como vocês podem ver aqui, eu tô usando uma máquina virtual, né? Então tem aqui os drivers, né? Que precisa tá rodando. Beleza, meus queridos? Então tá aqui o driver. Então se você tiver, por exemplo, uma NVIDIA ou uma Intel mesmo, aqui vai tá aparecendo as opções, né? E pro pessoal da AMD, é tudo já embutido no kernel, beleza? Ou, se vocês preferirem, instalem o drive MESA, isso, MESA. Tá ok, meus queridos? E é isso, meus queridos. Não teve, assim, muita alteração. Então, vamos aqui mostrar antes que me perguntem aqui. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Aumentando. Aumentando. Deu. Então vamos dar aqui um Unname. Unname-A. Então tá aí, ele tá com o kernel 4.5.20, beleza? Esse aí é o nosso Linux Mint. Então é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado dessa mini-review, vamos dizer assim, né? Então, se vocês querem a review um pouco mais completa da série 18, né? Ou 18 e 19 do Mint, tá aparecendo aqui em cima o cardzinho da review do Linux Mint 18.3, que é base pro 19. Tá certo, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Dá um joinha, espalha nas suas redes sociais, beleza? Espero vocês até uma próxima. Aquele abraço e tchau! It's the dream! It's the dream!